Nunca se falou tanto na falta que faz um abraço como nessa pandemia, né? Eu tô aqui pra te pedir pra abraçar a causa das pessoas com deficiência intelectual e autismo. Abades é uma instituição sem fins lucrativos que atende quase mil crianças e adolescentes oferecendo educação, atendimento clínico e assistência social. Além de ajudar na inserção deles no mercado de trabalho. Tudo de graça. Ajude Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça Abades. Abraça Abades.